Pra você, ligado na EA Sports, imagens ao vivo do Parque de Pants, aqui na capital dos franceses, Paris. Eu sou o Gustavo Villani, comentando o jogo com a gente, Caio Ribeiro. Jogo de ida, é importante pra abrir vantagem nesta semifinal. Você não pode perder por essa, aumenta o volume, não saia daí. São 180 minutos de duelo entre esses dois times, pra ver quem conquista uma vaga na final. Eu acredito que a partida vai ser legal hoje, vai ser disputada, com as duas equipes querendo conquistar a vantagem pro jogo de volta. Pressão sufocante que não deixa pensar, eles têm que se livrar da bola. Artur, quadrado, Vlahovic com a bola, consegue o desarme. Guilhant, Mbappé, que fase a dele, Caio. Messi, olha o gol! Gol! Aberto o placar na semifinal! Tudo começa com a roubada de bola e a boa armação do contra-ataque. E o Messi mostrou mais uma vez que é craque, Villani. Arriscou uma bola direto pro gol e correu pro abraço. Bela finalização. Eu confirmo o placar 1 a 0. Artur. Vlahovic com a bola. O passe vem por cima. Toca no quadrado. Salva, grande chance, desvia! Ashraf Hakimi. Lionel Messi. Di Maria. Bernat. A defesa se fecha, vão valorizando a posse da bola. Neymar. Bloqueia a bola. Artur. Locatelli. Vlahovic com a bola. Chiesa com a bola. Cruzamento sem perigo. Bola pra defesa. Di Maria. Ashraf Hakimi. Ótima enfiada de bola. Protege. Usa bem o corpo. Intercepta a bola no ataque. Eles vão descendo. Vão avançando. Artur. Perdeu. Que chance, Caio. Era a bola do empate, Vilani. Não pode perder uma oportunidade dessas. Vai fazer falta. Di Maria. Maria. O PSG gira na frente da área, buscando o espaço. Trabalha com paciência de bem-pé. Fernandeschi. Tem campo. Vai conduzindo. Que bola pra empatar. Pega na zaga. Defendeu Donnarumma. A torcida aproveita que a bola foi recuperada e faz barulho pra empurrar o PSG pro ataque e ampliar a vantagem conquistada até aqui. O PSG vai puxando o ataque. Quadrado. Quadrado. Rabio. Chiesa. Desarma. Sola a bola. Bernat. Mbappé. Neymar. Mbappé. Boa. Enfiada de bola. Puro tempo de reação. Ele defende. Faz milagre cara a cara, Caio. A bola já tava em cima, mas ele fechou muito bem o ângulo. Olha o técnico ali. Tá com cara de quem não tá gostando. Esse segundo gol de vantagem agora podia garantir a vitória pra eles. defendeu. A tensão tá em jogo. Gol. De quem segue atacando. Ampliam a diferença pra dois gols. Daqui é fácil falar, Vilani. Mas esse rebote aí, não sei não, hein. Dava pra ter encaixado ou mandado pra escanteio. O gol acabou saindo na segunda bola. Pra recomeçar o jogo. Dois a zero no placar. Arthur. Bateu. Bateu. Vai fazer. Defesa. Segura. Vai bem o goleiro. Escanteio curto. Kiesa. Bateu de voleio. Gol. Que isso. Que voleio que ele acertou. Olha, pareceu uma jogada ensaiada. O cruzamento saiu depois de um escanteio curto. E não era fácil finalizar com a marcação em cima. Foi um gol de muita habilidade. Dois a um no placar e a bola volta a rolar. Terrati. Hakimi. Mbappé. De pé em pé a bola vem tocada esperando pelo espaço na marcação. Corta a defesa na área. Artur. Bonucci. Artur. Marquinhos. Desarma. Na moral. Sobe a placa dos acréscimos. Só mais um minutinho. Mbappé. Bonucci corta o passo e vai bem o italiano. O placar aponta. Dois a um por enquanto. Final do primeiro tempo. Tudo a bem. A EA Sports transmite a partir de agora pra você. Segundo tempo com bola rolando na semifinal. UEFA Champions League. Bernardeschi. Bernardeschi. Alexandro. A rapaziada toca de lado, busca o espaço, tentando empatar o jogo. Afasta mal o cruzamento. Segue o perigo. Neymar. Lionel Messi Pegou Mergulha o goleiro e salva No limite De endereço Neymar bola direto na área Pegou Tem rebote Foi falta O árbitro deu a vantagem Vamos pro lance Divide Tira a bola De Maria Neymar com ela Rinaldo Errou o passe Deu de presente Arthur Bernardeschi Perdeu Bola roubada Bernat Neymar Mbappé Ashraf Hakimi O TSG gira na frente da área Buscando o espaço Trabalha com paciência De pé em pé Muda a posse de bola O início do passeio Para o passeio de bola O que que você fez Atualidade Locatelli Adrian Rabiot Só pra campo Pra jogar do ataque O passe é bom Pode fazer atenção Gol Ele empata o jogo Era um 2-2 de desvantagem Dali Dali não tinha como errar Ele percebeu o espaço No meio da marcação E entrou pra finalizar Com habilidade O goleiro ficou Completamente vendido Na jogada 2-2 2-2 Que jogo Verdade Deu bem a jogada Intercepta o passe Carrega Mbappé Puxa o ataque Neymar A defesa se fecha Vão valorizando A posse da bola Afasta mal O cruzamento Tem ataque ainda É desarmado Bernat Guê Bernat O PSG gira Na frente da área Buscando o espaço Trabalha com paciência De pé em pé Arthur King Kiesa Quadrado Eles vão descendo Vão avançando Boa chance Pra cruzar Arthur Arthur Recuperação de bola Pro PSG E a torcida Vibra Vilani Querem que o time Ataque Ainda dá pra desempatar Nesses minutos Finais Recuperam a posse Bola por cima Bola por cima Boa visão Recebeu Recebeu Tá marcado Quero ver Defendeu Donnarumma Messi Ashraf Hakimi De Maria Pode ser o último ataque O PSG Ainda sonha Com a vitória Olha que eu vi A potencial No ataque A defesa Recupera Locatelli Locatelli Ele vem Carregando o ataque Bernardeschi Pode vir Bola alçada Corta bem O cruzamento Arrepia Dali A torcida acredita Até o final Vai apoiar Quero a vitória Eles estão empurrando O time pra frente E torcedor É isso aí Eles querem sempre Pra fazer Pra desempatar Espetacular O goleiro Usa toda A inerrogadura Um gol bonito Na bola Em substituição Nas duas equipes A batalha travada Na área técnica Também Tentava o PSG Por ali O passe é cortado Sérgio Ramos Se antecipa E corta Mbappé Passou mal A defesa retoma Zacária Alexandro Subiu uma placa Teremos mais um minutinho De acréscimo Dá o bote Limpo Legal Ergue os braços O árbitro Encerra o jogo Termina empatado O primeiro jogo Do mata-mata Caio É isso aí É isso aí É isso aí Obrigado.